Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e aqui neste canal nós falamos sobre os livros espíritas. Sejam bem-vindos então a mais um vídeo maravilhoso que eu trago aqui para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar de livros espíritas curtos e emocionantes que você consegue ler em um dia ou em um final de semana. Mas antes da gente entrar no vídeo, já deixa seu like assim você me ajuda muito e o YouTube entrega meu vídeo para mais pessoas. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram que é arroba leitura.espírita. Por lá a gente fica mais próximo, eu mostro os lançamentos de livros espíritas que estão saindo e muito mais coisa. O primeiro vídeo que eu vou indicar é esse livro aqui, Um Caso de Reencarnação, da Ivone Domaral Pereira, da editora Lorenz. Aqui no canal já tem um vídeo para esse livro, só dele. E olha só, ele é bem fininho, acho que ele tem menos de 100 páginas, acho que ele tem 94 páginas. Então você lê rapidinho aí e um dia você consegue ler esse livro. E a história que tem aqui, gente, é emocionante. Você nem consegue parar de ler, então você realmente consegue ler esse livro bem rápido. Mas aqui então, para quem não viu o vídeo da resenha, eu vou deixar aqui na caixa de descrição para você assistir a resenha depois. E eu vou falar brevemente, porque como eu disse, já tem um vídeo sobre esse livro aqui. Mas nesse livro, a Ivone, ela vai contar a sua relação com o espírito Roberto de Canaleiras. Roberto e ela estão juntos desde quando ela era criança. Esse espírito sempre esteve próximo a ela. E ela percebia que esse espírito nutria um grande amor por ela, né? Com o tempo, a Ivone vai descobrindo que esse espírito e ela estão ligados aí, desde muitas encarnações, vivendo histórias dramáticas. Então a Ivone vai contando essa relação dela com esse espírito, o trabalho que eles começaram juntos. Teve um momento ali da vida dela que ele teve que se afastar dela, porque ele estava fazendo mal a ela. Então a espiritualidade pediu para que ele se afastasse. Depois, anos depois, ele volta, faz alguns trabalhos com a Ivone. E ele fala com a Ivone que ele estava preparando para a sua próxima encarnação. E ele encarna, gente. Ele encarna, ele encarna lá na Polônia e Ivone aqui no Brasil. Os dois aí, bem longe um do outro, porque não estava no... Não tinha como objetivo encarnatório os dois se encontrarem, né? Então ele reencarnou bem longe. Mas, gente, nós sabemos que almas afins acabam conseguindo se encontrar de alguma forma. Eles se encontraram através de cartas. Ivone participava de um centro espírita e lá tinha uma atividade que as pessoas enviavam cartas para outras do mundo inteiro. É uma atividade da juventude. E Ivone participou. E Roberto de Canaleiras recebeu essa carta de Ivone lá na Polônia. E ele gostou do sobrenome dela, que não é um sobrenome que ela tinha na reencarnação atual dela. Era um sobrenome antigo, que era Guzmã. Ela assinou com esse sobrenome. E ele gostou desse sobrenome. E resolveu mandar uma carta para a Ivone. E aí os dois começaram a se corresponder através de cartas e através da língua Esperanto. Então eles mandavam cartas em Esperanto um para o outro. Eles foram se conhecendo, foram se aproximando. E viram que ali tinha um grande amor. E aí o Roberto de Canaleiras fala que estava vindo para o Brasil. E aí gente, Ivone encontra ou não o Roberto de Canaleiras? Gente, emocionante. Você quer saber o final, tipo, ler logo. E assim, o melhor de tudo é saber que o que está aqui aconteceu com a Ivone, né gente? Uma encarnação recente. A Ivone já desencarnou, mas ela estava até, né? É um espírito mais próximo da gente, mais recente da gente encarnado, né? Então se você não leu esse livro, se você não viu minha resenha, veja lá. O próximo livro é o livro Nossos Momentos com Chico Xavier, O Homem Chamado Amor, de Oswaldo Godoy Bueno, da editora Feb e Ideal. Gente, esse livro aqui é muito gostoso de ler. Eu li ele bem rapidinho. Oswaldo de Godoy Bueno conviveu com Chico Xavier desde 1968, quando ele foi conhecer o médium. E desde quando ele conheceu, ele foi se tornando mais amigo de Chico Xavier, né? Então Oswaldo registrou os vários encontros que ele teve com Chico Xavier nesse livro. Tem muitas fotos aqui, tem muitas curiosidades que envolviam, né? A figura de Chico Xavier. Ó, vou deixar mais pertinho aí, espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho. Por exemplo, ele conta de um caso aqui que eles estavam fazendo uma viagem para Foz do Iguaçu. E aí o carro estragou no meio da viagem. E aí Chico Xavier fala assim com Oswaldo. Oswaldo, se você não desligar o carro, até lá a gente chega. E aí eles vão com esse carro. Quando chega no destino, um mecânico olha o carro e fala assim, nem sei como esse carro estava andando até agora, nem sei como vocês chegaram aqui com esse carro. Então tem muitos fatos assim, né? Que são muito curiosos, envolvem aí a espiritualidade que Oswaldo vai contar pra gente. Oswaldo também conta como ele fundou o Ideal, que é o Instituto de Difusão Espírita André Luiz, que foi uma ideia de Chico Xavier. E o livro, assim, tem uma narrativa muito gostosa de ler, é muito fluida, muito leve, gente. E a gente vai lendo e vai vendo como Chico Xavier era uma figura que inspirava muito ternura, muito carinho. A gente vai se sentindo mais carinho por Chico aqui ainda nesse livro. Eu amei muito, recomendo. Livro pequenininho, até o formato dele é diferente, é muito gostoso de ler. O próximo livro é esse daqui, de Valdo Franco, Mediunidade ao Distúrbio Mental, dos médicos psiquiatras Leonardo Machado e Liliane Machado. Nesse livro aqui nós vemos a união da ciência e do espiritismo. Liliane e Leonardo vão fazer uma entrevista com o Divaldo Franco pra saber se o que o Divaldo tem é realmente uma mediunidade ou é um distúrbio mental. Então eles vão fazer vários testes nessa entrevista com o Divaldo e vão pegando lá desde a infância de o Divaldo até a vida adulta. E eles vão fazendo um paralelo, eles vão apresentando a esquizofrenia, a depressão, a bipolaridade. Eles vão apresentando na visão de psiquiatra, mas também ligando com a visão espírita, né? Fazendo ligação com a mediunidade. Então eles vão falando as características da bipolaridade, da depressão, da esquizofrenia e fazendo aí um paralelo com a mediunidade, né? Falando as diferenças, as similaridades. Eu gostei muito desse livro, é muito interessante. A gente também vê um lado humano do Divaldo aqui, né? Você já parou, gente, pra pensar como deve ser difícil ser o Divaldo? Porque assim, ele lida com muitas pessoas, né? E ele tá lidando com sentimentos ali. E ele lida com muitas pessoas, com muitas crianças. E ele tem que... ele fala aqui nesse livro, né? Às vezes, ele fala assim... Às vezes eu tô preocupada, eu tô triste com alguma coisa. Mas aí as pessoas chegam perto de mim e eu não posso mostrar que eu tô triste. Porque as pessoas pensam assim, né? Se o Divaldo tá triste, ele, assim, que tem essa proximidade com o mundo espiritual... Se ele tá triste, imagina eu, né? Então ele fala que, às vezes, ele se sente meio solitário. Porque ele não pode demonstrar o que ele tá sentindo ali, né? A preocupação, a tristeza. Porque o Divaldo é um ser humano, né, gente? Ele sente tudo igual a gente sente. Tristeza, desânimo. Só que ele não pode deixar transparecer isso. Porque senão as pessoas desanimam mais ainda, né? Então eu achei bem interessante. Você também lê rapidinho. Olha que bonito aqui essa imagem, o livro. O livro também é bem bonito. Próximo livro é o livro Aconteceu na Casa Espírita. Eu acho esse livro, assim, de suma importância. Eu não tenho ele aqui, então eu vou colocar ele aqui do lado. Mas eu acho que todas as pessoas aí, todos os espíritas e aqueles que frequentam casas espíritas deveriam ler esse livro. Esse livro é escrito pelo médium Emanuel Cristiano, do Espírito Nora, da editora Allan Kardec. Nesse livro a gente vai ver uma equipe espiritual que planejava uma invasão, uma infiltração a uma casa espírita com o intuito e com o objetivo de destruir casas espíritas. Esse grupo, gente, é um grupo especializado em destruir as casas espíritas. Então a gente vai ver esse grupo tentando se infiltrar em uma. E não sei se você sabe, né, a gente aprende nos livros espíritas que a casa espírita recebe uma proteção. Então tem uma barreira ali que as entidades não conseguem entrar. Mas elas conseguem entrar. Como, gente? Como? Através dos encarnados. Através dos encarnados que estão entrando na casa espírita. E como os espíritos se ligam a esses encarnados? Isso aí você já sabe, né? Através dos sentimentos, dos pensamentos. Então eles vão influenciando os encarnados a terem inveja, a terem ciúme, a fofocar. Porque assim as pessoas abrem uma brecha pra esse tipo de espírito. Então eles conseguem se filtrar na casa espírita. E aí, por outro lado, a gente vai acompanhar uma equipe espiritual também. Que é uma equipe que tenta ali inspirar os trabalhadores pra que eles voltem à frequência, pra que eles lembrem ali de seus deveres, seus compromissos. E tem toda uma história ali por trás que envolve os tarefeiros da casa espírita. É muito interessante, gente, como eles programam tudo, como tudo acontece. Então eu recomendo muito, é um livro bem pequeno também. Eu recomendo muito que você leia esse livro. Principalmente se você frequenta em uma casa espírita. E você, conhece algum livro espírita que é breve, mas assim, é tão interessante e emocionante? Comenta aqui embaixo, conta aqui pra gente conhecer, pra eu conhecer também, porque eu quero ler. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E nos vemos no próximo vídeo.